Olá pessoal, Jonas Silva, seu personal B, e hoje vamos falar sobre a alimentação das nossas abelhas. Olha aí, as mandaçadas aproveitando o restinho de xarope, mas o melhor é isso daqui. Olha aí, essa planta é chamada de Sulanus concino, é o nome científico dela. É uma excelente fonte de néctar e pólen para as nossas abelhas. E aqui tem um outro exemplo, essa aqui o pessoal conhece muito, é a famosa astrapeia. E ela dá pólen para as pequenas, néctar e pólen para a grande parte das nossas abelhas, que nem escapotrigonas, mas as melíponas amam o néctar dela. É uma planta que é rica em água no néctar, então não é um néctar tão precioso para as nossas abelhas. Mas o legal é que ela tem uma floração que se estende até a florada do açapeixe, ou seja, antes do açapeixe abrir, já é uma fonte de subsistência para as nossas abelhas. Antes de vocês plantarem uma planta, é importante vocês verem se ela tem potencial invasivo ou não, que no caso da astrapeia é praticamente zero, ela não se multiplica com facilidade na natureza. E além disso, é uma excelente fonte de néctar para as nossas abelhas, né. Essa é uma planta do nosso amigo Diego, ele é biólogo e ele também ajuda a gente na criação, estudando as abelhas e ele proporciona essa imagem para a gente. Pedir, é claro, para poder compartilhar com vocês e aqui a gente faz sempre o tipo de alimentação mais natural possível. Mas, visando a necessidade, a gente também faz alguns experimentos. Como a gente também tem uma grande quantidade de abelhas e a gente comercializa abelhas, para quem vende abelhas sabe, muitas vezes é necessário alimentar. Esses são alguns dos testes que a gente está fazendo para fazer um alimentador externo. Pela quantidade de abelhas que a gente tem, a gente já sabe que é possível fazer. E aqui é os primeiros testes do meu pai, ele elaborou esse alimentador externo, já passou por modificações, está aí a prova aí ó. E aí a gente está testando as melhores formas para fazer o alimentador. Sem as ferramentas certas, a gente usa o que pode. E está dando certo, entre aspas. Mas aí a gente vai modificando. Eu vendo que dava para poder melhorar, meu sobrinho aí, está sempre acompanhando nossos projetos, toda geração nossa, né. Vendo o que podia melhorar, eu em casa comecei a elaborar outros meios. E meu pai é na casa dele, fazendo outros projetos. É sempre bom ter mais de uma pessoa visualizando um projeto, porque assim a gente pode ter pontos de vista diferentes. Um que o outro não vê, a gente vai lá e corrige. Aquele pratinho foi o primeiro sinal que eu falei para ele. Coloca um xarope aí, vê se vai dar certo. Se juntou as abelhas, dá certo. Esse aí já é um teste que eu fiz em casa, já com alguns aproveitamentos. E já dá para ver que as abelhas aproveitam bem. As abelhas não se encharcam tanto, porque são só riscos. Mas esses riscos aí, dá para alarguecer um pouco mais, aprofundar um pouquinho mais. E a gente vê a necessidade desse taruguinho aí de madeira, onde fica a garrafa. Outra coisa que a gente reparou, que a garrafa não pode ser uma garrafa comum. Tem que ser uma garrafa mais rígida, porque senão ela sofre com a pressão e vai escoar o xarope todinho e transbordar. E as abelhas vão ficar todas encharcadas ou vai todas embora o xarope sem elas puderem aproveitar. Aí depois, já foi alguns segundos depois, as bocas de sapo não deram paz. A gente tem umas três aqui em casa. E como a gente não tem muita abelha aqui no Miliponário 2, as bocas de sapo tomam posse. Porque elas são mais populosas. E na verdade, aqui era só para testar. Aí quando a gente foi levar para casa do meu pai, aí vem a surpresa. As mandaçaias lá, elas são muito mais populosas. Aí ó, o primeiro teste que a gente fez no pratinho para ver se tinha população suficiente para fazer alimentação externa. E realmente tem. E aí depois a gente já foi para o alimentador do meu pai. Ali já estava seco e já levei o meu. Agora a gente vai testar. É lógico, nada funciona como a gente pensa, né? Com um pequeno desnível eu vi que vazou. E como a gente tinha falado, a garrafa mais mole vai fazer com que o xarope vaze. Então depois a gente pensou em colocar uma coca retornável, uma garrafa de coca retornável. E funcionou muito bem. Em poucos minutos as abelhas já deram conta de puxar todo o xarope que estava vazando. E tomou todos os frizzes que tinha. E todo o alimento estava dentro do frizz. Então a gente viu que tem que aumentar esse rasgo, esse frizz que a gente fez na madeira. E enlargueceu um pouquinho mais, para que as abelhas tenham mais acesso. Isso aí são os dias seguintes. A gente tem que fazer vários dias na sequência para ver quais são os resultados. A gente mudou o horário pouca coisa e a gente já viu diferença. Olha aí ó, a quantidade de abelhas já mudou. Quando a gente coloca sempre no mesmo horário, as abelhas têm capacidade de aprender os horários. Que elas vão encontrar o alimento nas flores, nas árvores. E assim elas conseguem mapear não só o lugar, mas o horário. E aí está uma prova viva delas. A gente fez essa sequência de vídeos em dias seguintes. Para ver como seria o resultado. Olha a quantidade de abelhas que tem. É lógico que não foi no mesmo horário, né? Foi horário diferente, que a gente estava testando ainda. E a gente já estipulou um horário para poder colocar alimento para elas. Sempre às 7 horas. Como não é todas as abelhas que aprenderam ainda onde está o alimentador. É lógico que não vai ter muita abelha. Mas com o tempo vai aumentando. Vai aumentando a quantidade até que todos venham conhecer onde está o novo lugar de alimentação. A gente não faz só essa alimentação. Faz a alimentação interna também. Olha aí, ó. Depois que todas as abelhas conseguem identificar onde está o alimento. Em questão de 10 minutos, uma garrafa de 2 litros é esvaziada. É interessante a gente ver que aí está muito estreito. Esse alimentador poderia ser mais largo. Para que pudesse escoar melhor o alimento. E as abelhas pudessem se distribuir melhor. Para que não fique tão tumultuado assim. Não tivemos brigas nessa etapa aqui. No início um pouco. Mas aí já elas estão mais preocupadas em procurar o alimento. Do que brigar. O Nolan está aí para fazer companhia. Esse não é o alimento. O Nolan está aqui. O Nolan está aqui. O Nolan está aqui. E aí E aí E aí O que é isso?